Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo trazendo Darkfall Rise of Aegon Eu já trouxe várias informações do Darkfall Rise of Aegon aqui no canal Eu vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo para vocês darem uma olhada Está passando aí na telinha também esse vídeo que eu fiz sobre o jogo É o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo rápido sobre o PVP em grupo que a gente fez invadindo a cidade de uma guilda inimiga No Darkfall é um mundo aberto, open world PVP, Hardcore é um jogo MMO Sandbox Que foi criado em 2008, 2007 mais ou menos, lançado em 2008, 2007 Mas ele foi iniciado o seu projeto em 2003 ainda Então nós temos um jogo aí com mais de 9, 10 anos mais ou menos Em 2012 a empresa Venturini faliu, que era a desenvolvedora do jogo E jogadores veteranos se cotizaram, mandaram a empresa, compraram os direitos do Darkfall E lançaram o Darkfall Rise of Aegon com vários ajustes, várias correções O jogo está muito legal, está muito bacana A população cresce diariamente jogando o jogo Se você é um tipo de jogador que gosta de PVP, gosta de FPS, gosta de jogo full loot MMO Sandbox, PVP na veia, um mundo totalmente aberto, sem nenhuma restrição Um mapa gigantesco para você poder explorar Acesse o site do Darkfall, o link está aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo O jogo custa 10 dólares mensais Porém você só tem que pagar o primeiro mês Porque existe um item no jogo, que é o Token Game Time Que você pode comprar e ele te dá a mensalidade É o mesmo sistema que a gente tem no Eevee Online com o Plex No Arshade com o Apex, por exemplo O World of Warcraft também tem isso Você consegue pagar a mensalidade do jogo com o Gold do próprio jogo Vou deixar o link também do nosso TeamSpeak Estamos jogando aqui numa aliança cheia de gringos também Tem até espanhóis jogando conosco Eu vou deixar o link do TeamSpeak aqui Para você poder acessar também, tirar alguma dúvida sobre o jogo Fique à vontade também para colocar aqui nos comentários Qualquer dúvida, crítica, sugestão Fique à vontade para participar do conteúdo E logicamente não esquece de dar aquele like maroto E se inscrever no canal caso não seja inscrito Vou rodar agora o videozinho do PVP E no final do vídeo vou explicar um pouquinho o que aconteceu Beleza galera? Muito obrigado pelo acesso, pela visita Abraços, beijundas e vem comigo Eu não vou dois Fala Valeu Valeu Leva o rio que mudou Vai do resto, vai do resto Falta o Nico Cuidado Nico no ar Fala aí, é lá na bolha Ai, enterou minha boca Tá morrendo Vai manter a pressão Ai vai me lisa entram lá eu vou recuando depressão eu vou olhar para o olhar geral o maririnho de por cento eu nem caiu eu fui eu fui eu fui eu fui eu fui eu eu tô da graça desculpa que não fui eu bateu é o patrick o 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 A gente reagir tipo papai A tumba do Tony ta ai Você pegou do Tony? Você pode falar quando a gente estiver morrendo não Fala quando a gente estiver na pele Não, Tony, sério mesmo A gente está dominando a luta Você só falou assim, vou ser gancado Não, puxei bag não Eu matei um cara nesse kickback, só que tinha outro atrás Puxou a bag você querer eu acho Mas eu te avisei isso Não, puxei bag não, só abrir Puxou cara, pode ver Puxei não porra Por que você não deu com meu kickback? Do Tony, por que eu estava sem estalina Não, Tony, Tony, sério mesmo Você nunca poderia ter morrido nessa luta desse jeito Pelo menos avisado Vou morrer, preciso de heal, preciso de suporte Preciso de alguma coisa Gente, não tem nada nas bags, vocês pegaram tudo É gente, quem pegou mais de uma bag aí Porra não, tinha mais de uma bag é foda hein Meu carinha era tão merda que eu não peguei nem a espada Ah, tem um aqui Achei um aqui Fui eu, fui eu que puxei Pode dar trade aqui pra mim Sem querer, desculpa aí, Tadão Fui eu que puxei Não, tranquilo, tranquilo Pegou um hack aí, pô Cara, mas eu vou dizer, viu Está tendo um bug aí Quando você clica com o esquerdo Tem chance de também pegar a bag Se você der dois cliques, acho que ela vem, não é não? Deve ser isso aí, porque... Caralho Não deveria vir Eu não clico com direito nunca Peraí que eu vou dar uma puxada no maluco Peraí, ó Não, cara A gente já está na vantagem Depois a gente volta Porra, não peguei nada, bicho Eu não vou te dar uma bag aqui Caralho, caiu aqui o maluco Galera, tá todo mundo saindo, tá? Caralho, ele caiu aqui Quem pegou a minha espada? Pega ele, pega ele Eu peguei sua bag Estou com a sua bag O meu loot dentro do cara Vem cá, vem cá, Tony Tá voando Vem aqui atrás Ó, estou com o Tony, estou fora da luta Eu também Estou fora da luta Pode vir andando de boa se buffando, galera Não precisa esperar não Nós estamos sob controle Eles estão vindo Ok Eu estou com o loot do Tony O Tony está pelado Não, vem que loot Nós estamos no meio da luta do PVP aqui, velho Só vim, cara Só vim, a gente está bem Tu, monta Monta, tu A gente vem Não tem desgastar status A gente mata esse cara de novo, tá? Mata Mata Estou segurando eles aqui É luto É luto É luto Eu estou lutando Vamos lutar, vai Estou pegando reagente no chão aqui E você, olha Aqui ó Vai bora, go! Vou matar todo mundo ai. Vou precisar de buff. Vou descer da tua frente. Pulo na minha frente, vai. E é reta. Boa, moleque. Vou tomar um pra cima ai. Foco pro Get Red. Sai Tony, sai Tony. Vamos olhar. Tomou já, é. Look. Blind. Todo fudido, todo fudido. Um hit e ele morre. Boa, mantemos. Tem pressão, milhares. É aquela esquerdinha que a gente passa. Sai um pouco do milhares rapidinho. Vamos matar. Não morre, hein. O anãozinho morreu. Boa, morreu. Boa, morreu. Sugar fight. Toma o fudido no seu pé. Tô bem fudido. Tô bem. Comunica em Judo. Eu tô cego, eu tô cego, cara. Recurde o olho recorrendo. Correndo. É 4-3-2, hein. Tô matando o Jhon, bota uma luta Jhon. Tinha um cara de cigano aqui, deixa eu ver. Matei. Matei outro. Dá heal down. Comunica, comunica. Comunica, comunica. Trouxe um cara pra gente aqui, ó. Tá, sai dele, Tadan. Comunica aí, galera. Comunica, comunica. Tô matando um. Tô matando um. Passa no meio de vocês, um hit. Um maninho no horse e um hit. Não, foca no barrinha aí, o Josai. Matei. Comunica, cara. Me ajuda. Trouxe um. Ah, não. Matei. Tirei o cara de natal. Tirei o cara de natal. Tirei o cara de natal. Cadê, cadê? Cadê você? Meu filho. Atrás. Tem? Ele pulou. Tem alguém? Ele tava morto. Alguém ressurrei? Não sabe. Alguém lutando ainda? Galera avançou lá. Corta-se lá. Estão ressando, tem alguém ressando, cara. Bate seu anãozinho. Tardinho, anãozinho, velho. Na moral. Deixa o tal dan. Deixa o tal dan, deixa o tal dan. Vai o tal dan. Vai o tal dan. Acredita. Moleque, olha. Vai o tal dan. Aonde? Três. Três. Já vi, já vi. Dá um buff no chão aí, ó. Chegando mais aí. Ali, ó. Aqui, ó. O que tem de bom aí? Gente, pelo amor de Deus. Vou precisar de suporte. Eu tô indo. Mais dois. Matei dois, tá chegando no terceiro. Pegando. Um foi ressado. Bate-se shred. Um hit shred, foi ressado. Porque eu não montaria, cuidado, dos tupis. Atrás de você. Matei. Tu tirou seu foco. Não montaria. Vai correr, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Dá pra pegar. Agora eu posso lutar. Boa galera. Quantos mortos aqui? Tem dois. Um em cima da pedra e um get shred aqui. Do lado do e-point tinha um... Ai ai. Meu bait do e-point não tá funcionando não. Agora que eu percebi. Pô, meu que tinha até uma panaceia aqui, mano. Todo mundo... Alguém lutando ainda? Acabou, gente. Acabou. Espera os stats e vamos... Peguem os spoilers da guerra. Lute, 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 lute. Eu só peguei lute merda. Lute é fácil, hein? Ah, foi boa, velho. Foi boa. Fala, Tadá, semelhança. Tem uns caras muito macios. Na verdade... É. Que bom. Que bom. Que que a pessoa tá fazendo com 782 flash? Vai armando, né? Tem um cara que tava com 3k de flash. Tô zoando. Tô falando sério. Vou linkar agora. Quem jogou? O cara saiu do banco com 3k de flash pra ajudar a galera. Acho que ele puxou. Foi o André? Coitado. Mas normal a flash ou aquela poderosa? É normal. Ah, fine. Ah, não. 3k de fine, mentira. Tô brincando. Pensou, velho? Caral. É loucura. Deixa eu montar ela pra trás. É... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri